essa maratoxinha é um oferecimento da taberna se você quer mais projetos como esse, apoia o nosso trabalho o link tá aqui na descrição fala meu povo tudo bom com vocês quinto episódio o episódio se chama O Chamado, Cris sabe o que eu mais gostei desse episódio, Panda Mendes? duro, dureza você falou o que mais gostou, porque o episódio é perfeito não, mas tem uma coisa que eu mais gostei uma única coisa eu acho que quando você entrega um conteúdo como Dark, por exemplo pros fãs, que nunca viram nada ser o grandioso tanto a Yante quanto o Barambodara eles eram famosos lá na Alemanha por um filme que eles tinham feito e que super viralizou, super bombou lá e portanto eles ganharam visibilidade aí foram chamados pela Netflix pra fazer esse projeto, que era um projeto deles já, e aí era uma coisa que eles já tinham idealizado o início, o meio e o fim até porque o início eu vi e eles já tinham isso redondo sabe, das três temporadas da história, dos personagens e tudo mais e aí, eles impactaram o mundo inteiro todo mundo gostou de Dark muito, né? foi uma das séries mais enaltecidas da história da Netflix também todo mundo impactatíssimo com a inteligência do roteiro pra segunda eles não podiam criar a mesma narrativa de esperar uma segunda temporada esperar uma terceira temporada você concorda que essa segunda série deles é uma aposta da Netflix? é é a Netflix falando assim ó, vocês fizeram um sucesso absurdo foram grandes isso vai acontecer de novo é, tem uma história nova? tenho você se garante? me garante é isso só que eles foram muito espertos porque eles já começaram a desvendar as possibilidades de uma explicação no quinto episódio cara, eu fiquei aturdido com esse quinto episódio exatamente por causa disso é muita resposta porque o episódio dá a gente a crer que a resposta está próxima isso e eu acho que é uma grande enganação e eu acho que é uma grande enganação então, e é exatamente isso que é incrível porque nesse ponto da história é tipo o gatinho lá de xaxobas o do Schrodinger esse gato mesmo entendi que ganhasse mas você pode se Schrodinger era um cara bonito que tem porque aí ele é o gato do Schrodinger ele é o gato do meu uso mas você sabe que nesse momento ele é e não é bonito, né? eles têm as duas possibilidades se tivesse um filme sobre o Schrodinger quem seria? quem faria o papel? sabe o que falta? é o cara, de novo um off aqui em preto e branco na Mendes sabe o que falta aqui? nesse momento da nossa vida uma comédia adolescente na universidade em que o capitão do time de beisebol é o Schrodinger Schrodinger, né? é e ele é um gato e ele é e não é bom no que ele faz como todo bom o capitão perdi a audiência já foi embora a galera já fechou deu dislike no vídeo foi muito intenso esse meu... mas eu vou... galera, calma que eu vou fazer mudar o dislike pro like de novo vai lá também Crisiqueira você mais gostou então disso dessa inteligência de roteiro então eu gostei da possibilidade de ser essa explicação e também de não ser porque sendo essa explicação não é calma sendo essa explicação é daí para desenrolar esse caso sim não sendo essa explicação vai ser sensacional para os fãs de Dark é que vão pensar não, muito simples e aí começa a explodir cabeça e reviravoltas e coisas acontecendo aí o fãs de Dark aí agora sim vamos pensar em todas as informações que a gente tem até o quinto episódio uma empresa comprou três navios alemães fizeram alterações e essa empresa é a empresa do Henry Singleton do pai da Maura que a gente descobriu que é o pai da Maura Singleton sim e aí ele é aficionado por como funciona a mente humana e ele quer desvendar a mente humana ele é psiquiatra e a Maura também ele é o médico que você falou do Frank Stein o tempo todo exato estou falando ele é o doutor Frank Stein porque ele está juntando todas as peças dessas pessoas para desvendar através de uma experiência cíclica como funciona a mente humana gente, eu tomei chá é o chá detox o chá meu elixir da vida para eu aguentar essa maratona é verdade é necessário é necessário e aí essas informações que a gente tem só que quem financia esse cara o triângulo é símbolo dele será que não tem nada místico envolvendo isso tudo uma sociedade secreta grandes empresários grandes nações porque como é que vai liberar uma galera assim experiência humana é tipo uma parada muito gigantesca sabe da onde vem essa grana da onde vem esse qual é o impacto disso para quem que é tudo isso e outra a gente viu que no quintal do Heron Singleton tem uma pirâmide sim de pedra gigante e aí eu fico até pensando sabe que pode estar rolando a simulação ali dentro da pirâmide é pode ser porque ele olha para ela né meu deus que ele se queira então e aí a pirâmide ela tem essa estrutura essa estrutura e essa estrutura isso né são três pais assim como esse negócio aí que você está esse simbolinho e aí pensa só no simbolismo de você ter eu achei que eu já tinha uma boa ideia mas eu não cheguei agora vai até o final para a gente mostrar que foi uma péssima ideia não é nem questão de ser boa ou ruim é uma questão de não ser não tem não tem nada o a pirâmide tem três pés e se você pensar o sério o cérebro já aqui escorrendo bem aqui por lá não sabe o que eu acho vai lá Cris a gente acredita em você não pensa só eu estou tentando a gente fica com um monte de coisa um monte de possibilidades o cérebro fica bugado mas eu acho que é muito o reflexo de ter um episódio que fecha isso porque aí a gente fica ah mas e aí porque olha só para onde é que vai daqui o que eu fiquei pensando que aquela pirâmide ali no quintal do chefão do Robotnik é uma pirâmide que dentro dela pode estar rolando a simulação sim e aí o que significa quando o garoto vai lá aperta aquele cara aperta lá os botõezinhos e some um navio o que isso significa eu acho que é tudo virtual Cris então mas aí você concorda que o que ele tirou do Harrington lá do Robotnik foi a visibilidade do navio que eles estavam porque pensa só Cris preste atenção ele a 1899 vai fazer o que Matrix não fez o que? ai meu olho peraí um segundo eu não tô conseguindo enxergar direito o que que é o auxílio? não sei esqueceu uma melequinha porque eu chorei conseguiu? uh-huh preste atenção 1899 vai fazer o que Matrix e Maisie Runner não fez direito meu Deus trazer pra gente trazer pra gente um quebra-cabeça sobre uma realidade dentro de outra realidade dentro de outra realidade por quê? me pergunte na segunda realidade quando eles saem do navio pela escotilha aparece aquela porta dimensional no ar sim que não parece ser alguma coisa parece ser alguma coisa mística até sim então uma porta dimensional no ar sem nenhum aparelho sem nada é só um quadrado no meio do céu do vento da atmosfera aquela parada lá sabe onde tem isso também? His Dark Materials sim mas aí o que que parece? parece que a realidade do dali onde tá o Henry Singleton não é realidade também é uma outra é como é que é o nome? realidade? não não é realidade dimensão? dimensão? não é dimensão projeção? é uma outra projeção né? porque o navio não é real isso a gente já já caiu na nossa ficha não é real não é real toda aquela ambiente e tal por isso que o navio sumiu e essas coisas aconteceram tipo aquilo não é real eles estão trabalhando dentro da mente de pessoas e escolheram pessoas que estão sozinhas no mundo que não tem apego com ninguém que mentem sua própria identidade então assim são criminosos pra todas as nações sim ou então pessoas que têm problemas mentais reais sim tipo problemas psicológicos reais que podem ir por exemplo pra uma clínica dessa pra se tratar vai se tratar garota e aí eles ficam nessa clínica e na verdade eles começam a participar sem saber de uma experiência por quê? porque a própria Maura falou que ela provavelmente está esquecendo de algumas memórias dela sim porque ela tem uma vaga lembrança de que ela foi médica no hospital onde a única memória que ela tem é que ela foi paciente sim não tem sentido a própria filha ser paciente aquelas memórias foram colocadas dentro da cabeça dela mas você acha que ela é médica do próprio projeto tanto que ela fala eu sou médica não mas você acha que ela está trabalhando com o pai nesse projeto ou você acha que ela é o que ela está falando eu acho que ela foi contra o projeto e o pai falou ah você não vai destruir a minha vida e aí meteu ela lá dentro taca ela no navio porque você concorda que ela pode ter voluntariamente entrado no projeto também não acho não acho sabe por quê? por quê? porque o marido dela está lá dentro tentando tirar ela de lá que é aquele cara e o menininho é o filho dela mesmo o menino não sei então porque o menino virou para o cara e falou ela não lembrou e ficou triste ela falou caraca essa fala deles dois é muito maravilhoso muito maravilhosa maravilhosa quando já está o Daniel falou assim Daniel é o stranger fomos detectados o que isso quer dizer que eles foram detectados que eles estão infiltrados os dois estão infiltrados sim então assim eles estão participando desse loop dessa história o tempo todo e eles estão meio que boicotando as coisas de acontecer sim e aí o que acontece sempre dá ruim a Maura sempre percebe sempre encontra o menino e sempre dá ruim eles não conseguem caminhar com essa com essa ilusão né com esse lugar ilusório e aí o menino falou nunca chegamos tão longe ela não se lembrava sim essa é a melhor versão quanto tempo eles estão fazendo isso deve ser alguma coisa absurda eles não devem ter nem a mesma aparência talvez o menino não seja o menino ele seja uma projeção de menino que está tentando há tanto tempo salvar a mãe que cresceu mas você acha que tem tanto tempo assim eu acho que tem eu acho que tem seria muito doido é mas você espera menos de barambotar não mas eu fico pensando o quanto de camadas foram abertas nesse quinto episódio é muitas a quantidade de portas que se abriram assim cara eles mataram sei lá a gente está comparando com Lost desde o começo eles mataram 5 temporadas de Lost em 5 episódios em 5 episódios é isso aí não enrolar em nada é tipo tem isso aqui tem isso aqui é quando e abrir a porta o vento abriu a porta você pode fechar por favor fecha ali para do que a gente estava falando eles mataram 5 temporadas de Lost em 5 episódios eles não enrolar em nada está perfeito perfeito porque assim uma das coisas que a gente mais reclama em Lost era que estava muito extenso não o problema de Lost então é o problema de Lost era que os mistérios abriam mais mistérios isso e a gente não tinha resposta nenhuma nenhuma aí o barão Bodá foi lá e deu 350 respostas e com a mesma carga dramática o barão não aí antes é aí antes com a mesma carga dramática de todos os enigmas a gente sim emergiu no mundo e mesmo assim não entregou não é porcaria nenhuma não então cara que é maravilhoso é maravilhoso e é incrível como na escotilha de cada quarto está a mente de cada pessoa o trauma de cada pessoa no quarto da malva vai lá para o hospital no quarto do Jonas Strange capitão não lembro o nome dele vai para a casinha dele lá que pegou fogo da filhinha dele da família dele cada um tem ali o seu destino de trauma psicológico mesmo e aí sabe outra série que também pode ser mega embasada sem querer quando o menino está trancado que a Maura dá a menção de salvar ele e o cara atira sim ele para o tempo sim e aí eu podia lembrar de várias coisas porque tem vários filmes parecidos e tal mas eu lembrei de Heroes nossa muito Heroes não é? que foi e assim existe saudades de Heroes exato exato e aí tipo é muito legal porque a gente tem a oportunidade de ser fantástico sem explicação tecnológica porque parece que aquela pirâmide na mão do menino é uma parada além da explicação tecnológica das maquinazinhas do controlezinho remoto da realidade da máquina na parede soltando raio como era em Dark por exemplo quando eles inserem alguma coisa assim tipo ok será que é uma parada virtual uma fake realidade virtual ali onde eles estão inseridos para estudar os princípios da mente humana e como é que funciona em um ambiente restrito não é todo mundo que é que é realmente paciente a gente percebe por exemplo quando começa a tocar o relógio a maioria sai andando e se joga no mar mas não é todo mundo são só algumas pessoas os pacientes de verdade não se jogaram são os quadrilvanes que estão ali se jogando e interessante porque tem muitos personagens ali que a gente achava que era realmente vou te dizer que essa deve ser a explicação do médico não ter ajudado ninguém porque ele não é médico ele não é médico ele é só um NPC ele está só fazendo figuração por isso que chama o médico e ele não levanta lá na primeira cena aí quando ele vai ver a menina ele fala não foi nada não está tudo bem morreu morreu porque ele não sabe todo mundo que toma uma xicarazinha naquela cena é NPC é NPC eu quero voltar nessa cena só para ver se os outros personagens se eles tomam a menina que geisha lá se ela toma ou então não só a galera menos eles é mas eu acho que todo mundo toma nessa cena a Maura não tomou não não? não ah então os outros não devem ter tomado também todo mundo tomou tanto que ela faz assim mas olha eu quero dizer que eu fui representada nesse episódio pela Clemens olha assim na hora que ela está dentro do quarto que ela olha para a janela e vê uma pessoa caindo são pessoas ele pega na mão do marido né a Cris é exatamente igual são pessoas e agora o que a gente vai fazer eu me senti muito representada foi maravilhoso aquilo ali mas vou te dizer que eu acho esse episódio muito acelerado e teve muita informação mas eu acho que foi proposital ter tanta informação e ter tanta coisa acontecendo porque eu acho Panda Mendes que existe uma grande chance de ter um reset ah sim então eu jurava que ia ter um reset mas aí seria muito tipo seria muito muito mais fechado do que deveria eu acho não eu acho que tem que ter um reset eu acho que tem que ter um reset para a gente ver os dois a duplinha de pai e filho teoricamente tentando fazer as coisas de outra forma e a Maura acordando de outro jeito entendeu ela despertando mais rápido nossa é muito high school isso né não é mas isso é sci-fi basicão é sci-fi básico é isso é o raiz mesmo ah eu estou amando gente porque a gente vê pela perspectiva dos outros deles dois imagina só dá o reset e aí a Maura fala o navio Kerberus está sumido há quatro meses sim e aí ela vai entrar no navio e não é o Prometheus é um outro navio é um terceiro posso fazer uma pergunta aqui para a galera para a galera já comentar que nesse quinto episódio teoricamente respondeu tudo ainda faltam três sim teoricamente a gente não sabe como termina a primeira temporada a gente já está aqui o que? se achando achando que está entendendo tudo já vamos lá quero fazer uma pergunta para você que está do outro lado nesse momento comenta aqui você está com vontade de recomeçar? antes de ir para frente você está com vontade de ir para trás? você faria isso? eu faria eu recomeçaria de verdade assim a minha vontade agora é voltar para rever coisas com essa perspectiva dessas informações até esse momento para depois eu ir para frente é verdade sabe a minha mente demanda isso e aí eu já quero saber de você chegando no final dessa maratoxinha que tal uma maratoxona? naquela raiz de 2017 quando a mãe diz que só a galera raiz conhece e vive mas emendou assim? não sei da novelização ah tá 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 pude combinar oito da noite dá play no episódio logo depois do live no canal nossa lembra disso? eu lembro nossa que saudade que saudade de novelizar enfim comenta aí se vocês fariam algo assim não vou dizer que é de imediato logo agora que terminar porque tem CCXP sim a gente está se preparando para viajar mas pode ser naquele ato ali antes do natal sim no finalzinho do ano terminar com a maratoxona de 1899 pega uma semana porque aí os dois últimos episódios a gente assiste no domingo isso uma parada alguma coisa assim comenta aí se vocês fariam algo assim com a gente lembrando que no ano que vem já vai ter a maratoxona de House of the Dragon que a gente prometeu para a galera de assistir tudo de novo então vamos que vamos que vai prometendo que vai assistir tudo de novo vamos que vamos vai preenchendo as lacunas aí vamos que vamos bom como eu não vou voltar para o começo serei obrigada a dar play no sexto episódio é por favor não aguento mais no coração do fofo é isso que eu vou ter que fazer gente eu vou ter que fazer isso eu serei obrigada a fazer isso que obrigação então daqui a pouco eu volto junto com o Pandamendos sim para te contar o que achamos do sexto episódio de 1899 lembrando que você pode sempre printar aqui o nosso vídeo e postar nas redes sociais para chamar os seus amigos que são fãs de ficção científica de dark e de vários outros conteúdos para conhecer o nosso canal e o nosso trabalho também boa usa a hashtag maratoxinha1899 e marca a gente arroba coxinha nerd para a gente repostar todo mundo perfeito daqui a pouco a gente volta certo? certo beijos e até a próxima tchau tchau